O Médio apresenta Happy Tree Friends O terror da bicicleta Ela te observa Bicicleta! Parado! Em nome da lei! Nome da lei? Eu vou transformar vocês em lei! Quem quer Doritos e uma cervejinha gelada? Fazer o que, né? Bicicleta! Agora sim! Vem cá! Pede desculpa para os policiais! Desculpa! Acabou a energia! O que é isso? Meu Deus! Sangue! Cristo amado! Alguém desligou a caixa de forças! É! Hum! Agora sim! Hum! Hum! Tô a hora de esponcar de chupe Ué, acabou de novo? Jesus Tua porra Não vai não Bicicleta Bicicleta Oh, um passarinho cai do ninho Vamos ver que altura ficou o seu ninho Hum, 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 hum Eu acho que vou mais alto Tá porra Ok, né, fazer o que? Tudo pela natureza Fica aqui, passarinho Nossa, só que uma máquina ou um labirinto Ai, minha cabeça Aham, agora sim Fica Aham Ah 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 Meu artista Meu artista Meu artista Aham Ah Ah Ai Ok, vamos lá Estamos chegando num fofo família Pequenino Ok, vamo lá Ei, não, não Não foi dessa vez Ah, não Ah, ufa Ah É sua família Ok, vamo lá Vai, passarinho Anda, olha esse casco Deu seu arrebento Anda, passarinho Anda, anda, anda Anda, anda, passarinho Oh, o passarinho caiu do ninho Deixa eu te levar, passarinho Prontinho, aqui está sua família Fim Tchau 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 Tchau